Oiê! O vídeo de hoje é de um jantarzinho que eu fiz pra mim e pro meu marido. Então vamos começar pelo purê de batatas. Descasquei e piquei as batatas. Levei pra cozinhar na água com um pouco de sal e uma folha de louro por uns 20, 25 minutos, até ela tá bem macia. A gente vai incorporar o alho poró nesse purê depois. Então piquei o alho poró, vou levar pra uma frigideira e refogar ele com um pouco de azeite até que ele esteja transparente, bem murchinho e levemente tostado. Não muito pra não queimar e a gente vai reservar esse alho poró. Vai tirar as raspas de um limão siciliano, eu tô usando o siciliano, mas pode usar o taiti. Vai tirar as raspas de um limão e a gente vai usar o suco desse limão pra temperar o salmão também. Pro tempero do salmão, coloquei azeite, mel, uns 4 dentes de alho picado, pimenta e sal. Mistura tudo, passa pelo salmão esse tempero, espalha pelo salmão e depois joga o suco daquele limão que a gente tirou as raspas. Eu fatiei também meio limão siciliano pra colocar por cima. Coloquei na assadeira com uns raminhos de tomilha, um pouquinho de erva doce e assou por uns 20, 25 minutos a 180 graus. Depois que a batata cozinhou e eu escorri a água, coloquei um pouco de leite, passei pelo mixer com um pouco do alho poró, não todo porque eu deixei pra incorporar um restante no final. Acertei o tempero, tava faltando sal e coloquei uma colher de sopa de manteiga e o purê ficou assim, super lisinho. Vou fazer uns tomatinhos também na frigideira. Fritei uns dentes de alho com azeite e depois coloquei o tomate e temperei com um pouco de sal e pimenta só pra ele dar uma murchadinha. Fritei os camarões também já temperados, eles estavam com sal e pimenta no azeite, na frigideira bem quente. Depois que eu virei, eu coloquei uma colher de sopa de manteiga, o suco do meio limão que tinha sobrado das fatias que eu coloquei no salmão, bastante salsinha e as raspas daquele limão que a gente tirou no início. E joguei por cima do salmão já pronto. E ficou assim, esse foi o nosso jantarzinho, gostaram?